Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bom? Sou o professor Tiago Nunes e estou chegando agora, nesse momento, para falar sobre a CESP 2022, uma questãozinha de diagramas lógicos. Então, vem comigo, vamos resolver. No item a seguir, é representada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. No processo de investigação de um crime, os suspeitos foram separados em três grupos, conforme mostra a tabela a seguir. O grupo A e C têm elementos em comum, e todos os indivíduos do grupo B também estão no grupo C. Nessa situação, é correto concluir que A e B têm elementos em comum. Vamos embora, vamos lá. Então, os grupos A e C têm elementos em comum, e todos os indivíduos do grupo B também estão no grupo C. Aqui é a importância, né? Quando a gente trata do diagrama lógico, nós vamos partir de uma totalidade. Então, está aqui, vamos lá. O meu diagrama maior tem que ser o C. Correto? Porque todos os indivíduos do grupo B estão no C. Então, aqui dentro, aqui dentro, eu tenho a galera de B. Correto? Beleza. Agora, ele falou assim, aqui está em parte amarela, tá? O que está na parte amarela agora. Os grupos A e C têm elementos em comum. Então, eu posso ter isso aqui, ó. A e C têm elementos em comum. Isso daqui é o A. E aqui, ó. Eu tenho A e C em comum. Só dessa já dava para a gente matar, né? Porque ele fala assim, ó. Nessa situação, é correto concluir que A e B têm algum elemento em comum. Então, só nessa configuração, já dá o nosso item como errado, tá? Mas você também tem que saber que você também pode utilizar isso aqui, ó. Isso daqui também é possível, ó. Isso daqui também é possível. Porque aqui você também tem elementos. Aqui você também tem essa parte, ó. O grupo A e C têm elementos em comum. Tem. Beleza? Aqui ele também tem elementos em comum. Ah, Tiago, então por que não está certo? Não está certo porque ele tinha que me garantir em tudo. Eu tenho que ter certeza, tá? Aqui ele pode ter relação com B, como pode não ter. E eu ainda tenho uma outra situação. Eu ainda tenho essa situação aqui, ó. Eu poderia ter o B dentro do conjunto A. Que mesmo assim, eu também estaria falando que o grupo A e C têm elementos em comum. Eu ainda continuaria falando, tá? Então, aqui eu posso ter só um pedacinho do C em A. Eu também poderia ter um pedaço do B em A. E eu poderia ter todo o B em A. Então, eu teria essas três possibilidades, tá bom? Mas, quando você vai julgar uma questão, todas as situações têm que ser a mesma. Tá claro? Tudo tem que dar a mesma coisa. Aqui, no caso, está errado. Porque essa parte que eu peguei aqui em verde, essa parte em verde, não atinge o que o meu problema fala. Ele fala o seguinte, A e B têm algum elemento em comum. Errado! Porque se eu pego essa parte em verde, eu tenho A em C. Quer dizer, eu tenho C pegando em A. Eu não tenho pegando em B. Então, aqui, ele não dá a minha certeza. Se ele não dá a minha certeza, o nosso item está errado. Tá bom? Para que o item estivesse certo, você teria que ter a certeza da clareza em todas as situações. Se falhar em uma, o item já está errado. Ah, Tiago, você não leu o quadrinho. Nem preciso. Amigo, é Céspê. Vá direto ao que interessa. Tá bom? Grande beijo! Até mais! Tchau, tchau!